Tem um processo agora de registro como patrimônio material, em 2008 o então ministro Gilberto Gil recebeu o dossiê, eu estava junto nessa comitiva e agora estamos num processo para esse registro. A Ayahuasca se tornou parte da cultura religiosa dos povos da floresta, hoje em todo o país são cerca de 25 mil adeptos, segundo a Federação Nacional da Ayahuasca. Para a entidade, a regulamentação da bebida vai ajudar a combater organizações de fachada religiosa, mas de apologia às drogas. Nós entregamos inclusive há um tempo atrás um documento de mais de 300 páginas à Polícia Federal, denunciando abertamente essas vertentes que usam drogas e comércio com a Ayahuasca. Para este coronel aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, o chá possibilita a iluminação da consciência para espiritualidade e o autoconhecimento. Quando nós fazemos um ritual, nós fazemos uma viagem interior, essa nossa viagem nós vamos nos projetar, nós vamos ver as nossas dificuldades, as diferenças, aquilo que está nos atrapalhando. É a ferramenta que a Ayahuasca nos proporciona para sabermos lidar com isso e você fica preparado e você melhora, você cresce espiritualmente. Este médico é pós-graduando em fitoterapia e não acreditava nos resultados da Ayahuasca. Há um ano se tornou adepto, estuda os efeitos dos ingredientes do chá e garante que não há contraindicações e nem ocorre dependência química para quem consome a bebida somente nos rituais. Existe um fenômeno interessante que é a da tolerância reversa. Eles, ao longo do tempo, precisam cada vez menos da quantidade dessa bebida sagrada para estar abrindo seus canais de percepção, expandindo a sua consciência através do uso ritualístico.